Fala galerinha, como é que vocês estão? Dei uma paradinha aqui na minha plantação de bananeira para almoçar mas logo mais a noite já teremos vídeo de várias plantações de bananeira hoje no caso plantei 5 pés de bananeira vou estar mostrando aqui a vocês deu trabalho, mas a gente está indo bem aqui na plantação de bananeiras plantamos essa pequenininha plantamos essa bem maior olha o tamanho dessa bananeira já essa compensa plantamos essa outra aqui também está bem gigante olha do jeito que está ficando a fileira está ficando retinha e plantamos essa grande aqui também já pode ver que está acabada agora há pouco e plantamos mais aquela ali a intenção nossa vai ser até chegar lá no final logo mais a gente vai estar vindo por esse lado também tem que fazer a limpeza para que fique desse jeito aqui para que fique retinha tem várias dicas aqui no canal para quem está querendo começar uma linda plantação de bananeira e ganhar uma renda extra principalmente para quem mora na zona rural que tenha uma cidade próxima porque uma plantação de bananeira no começo com 30 covas de bananeira 30 pés de bananeira em menos de 6 meses vocês já irão ter mais de 300 pés de bananeira aqui está a prova que é verdade com 30 pés de bananeira a gente consegue em menos de 6 meses estar cheio de pés de bananeira até mesmo passando os 400 pés de bananeira dá uma olhada essa é a bananeira mãe olha como que está aqui em volta dela já de fios novos só aqui tem mais de 11 fios de bananeira mas para que vocês possam ver que não é totalmente só marketing olha essa outra aqui está toda por inteira estourando bananeira também aos lados essa outra aqui também olha como que está desse lado já tem um fio aqui mas desse aqui está desse jeito por esse outro pé aqui também dá para a gente tirar que sinceridade é verdade o que estou falando olha para isso como está de fio olha essa outra aqui também três desse lado quatro desse lado mais um aqui saindo mais dois desse lado para que a gente possa ver como é a realidade olha só aqui tem três mais três grandes mais dois lá e aqui está cheio de fios e a primeira que é a mãe que é essa já está frutificando está aqui o cacho de prova aqui também já temos outro exemplo como que está aqui e aqui o cacho também já está bem grande olha o tamanho desse cacho posso passar o dia inteiro aqui mostrando a vocês como é a realidade mas vai ficar para um próximo vídeo essa é só uma prova e quando a gente quer a gente consegue já essa plantação de bananeira já está quase no ponto já estamos chegando no final olha até onde tem bananeiras só aqui já tem mais de cem pés de bananeira verdade o espaço é pequeno mas tem bastante basta uma única tronqueira de bananeira no caso um único pé para que fique desse jeito aqui a gente perde até a conta de quantos fios de bananeira tem e também já começou a frutificar imagina 300 cachos de banana por ano uma renda bem boa mesmo então aqui a gente já está chegando nos 400 pés de bananeira facinho facinho e não tem muito tempo que eu comecei essa plantação de bananeira tem pouco tempo mas é isso espero que vocês tenham gostado se gostou já não esquece de se inscrever em nosso canal ativar o sininho para chegar a notificação sempre que tiver vídeos novos tchau e até o próximo vídeo tchau 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 tchau